O que eu consigo comprar na minha papelaria com 100 reais? Vamos lá que eu te mostro. Vou começar por um caderno, né? Escolhi esse de gatinho muito lindo. Ele é de capa dura, tem as folhas meio off-whites e eu amo muito ele. Estojo também não pode faltar e tinha que ser de gatinho, né? Eu gosto muito dele e o espaço também é muito bom. De marca-texto esse kit que já vem com 4 cores e 2 pontas e é perfeito. E caneta escolhi essa BPX na cor grafite. Ela tem uma pontinha bem fininha e é muito boa de escrever. E uma outra caneta, essa daqui esferiográfica na cor azul e ela é perfumada, tem cheirinho de tutti-frutti. Cola tinha que ser essa que é perfumada, essa minha tem cheirinho de limão e eu amei. Dois lápis, um roxo e um azul que já vem com borrachinha. De lapiseira, essa Tecnosis que tem a ponta 07 e é maravilhosa e eu ainda até peguei a borracha combinando com ela. Como não podia faltar fofurice, essa borracha de sorvetinho muito fofa que eu amei muito. Totalizando 100 reais, gostaram do meu material? Deixa nos comentários.